É na freguesia de Chassin, no Conselho de Macedo de Cavaleiros, que se pode agora observar o busto em memória de António Maria da Costa, natural da conhecida terra das cebolas. Dizem os antigos que um dia, em que se sentiu desorientado, prometeu a Nossa Senhora de Balsamão ajudar os desfavorecidos. Foi desta vontade que nasceu a escola primária e a casa de Santo António, onde durante vários anos funcionou a creche, um espaço inativo há cerca de 20. A história remonta ao século XIX, agora replicada numa homenagem merecida. Decidi fazer esta homenagem, ou decidimos fazer esta homenagem, que é um homem que mereceu. Portanto, se não fizéssemos isso, ninguém ficaria a conhecer, nem ele lembrava estas coisas bonitas, coisas importantes. Uma festa bonita e uma festa para lembrarem. Mas para o espaço onde funcionou a creche, há planos pensados. Era a minha ideia fazer ali um centro de dia. E como é que está essa intenção? Ora bem, nós estamos a lutar para isso. Vamos ver o que isto dá, não é? Os planos já estão feitos há muitos anos, só que como não tem havido dinheiro, nós aqui há uns anos fizemos o levantamento da casa, que está na Desteque, e estamos à espera que nos deem resposta para nós podermos avançar com uma casa de turismo. E a partir daí ficaria também uma sala ou duas para os idosos estarem durante o dia. Onde estariam só os idosos da aldeia ou também dos arredores? Sim, também poderiam vir os idosos daqui dos arredores, então não podiam, porquê? Presente na inauguração esteve o bisneto do homenageado, que orgulhosamente enaltece a homenagem. Acho que é algo muito bonito, acho que é no fundo o reconhecimento de toda uma terra, alguém que fez bem à terra e que continua a fazer bem à terra através de uma obra que se tem perpetuado até hoje. e portanto é uma honra e um orgulho poder estar aqui a nome da família, também a participar nesta homenagem e nesta festa. Conhecias assim toda esta obra à escola, à creche? Olha, vou ser sincero, que há uns anos passei aqui muito rapidamente com um filho meu, com a minha mulher, parámos aqui em frente da escola, tirámos uma fotografia e não sei porquê não me envolvi mais. Eu acho que estupidamente devo ter tido talvez um pouco de vergonha de poder ser reconhecido, uma patetice perfeita. E hoje tive imenso gosto em vir e fica já a promessa que vou voltar mais vezes e vou trazer pelo menos os meus filhos a virem cá. O mesmo agrado demonstra Benjamin Rodrigues. Foi um senhor que fez fortuna e depois não esqueceu nunca a sua terra. Portanto, ele fez questão de fazer desta terra uma terra mais evoluída. A prova disso é esta escola que está aqui atrás. Tem o seu nome, é uma das melhores escolas e mais emblemáticas do Conselho. Estamos a falar de uma terra que era vila à altura e, portanto, foi na transição da vila de Conselho para o Conselho de Macedo Cavaleiros. Portanto, estamos a falar de uma época muito importante, mas em que se notavam algumas deficiências. Esta terra teve primeiro canalização do que teve a vila de Macedo Cavaleiros, portanto, o que significava que o António Maria da Costa se preocupava com o conforto das pessoas. Oxalá, mais António Maria da Costa doou terrenos com oliveiras e lameiros de pastagem e iniciou a exploração de minas de água na serra, com a respectiva canalização, com marcos de água que depois espalhou pela aldeia para abastecimento da população. Duas belezas são primoras de adivinar, que grande glória hoje assim em ti morar. Duas belezas são primoras de adivinar, que grande glória hoje assim em ti morar.